Eu espero que a minha essência ele possa ter captado Que beijo bom, Karine Mas eu realmente tenho que ir Combinou, né? Sim Um beijo Um beijo Que lindo Olá Isso aqui é Karine, minha mãe E a Marília Eu fiquei extremamente nervosa Por conta, sei lá De eu ter pensado que ela poderia ser Que ela pode virar a ser a minha sogra Então eu fiquei A vontade de vocês Eu acho que eu gostaria de saber um pouco O que vocês acharam A apresentação das crianças ali Dos jovens foi muito tocante A gente vê mesmo que eles fazem aquilo com amor Eu achei muito bonita essa forma deles se expressarem com o corpo, né? Como se estivesse gritando alguma coisa pra gente Sem falar nada Achei isso muito bonito Agora vamos focar em vocês, né? Vocês são de São Paulo? Sim Não, eu sou do Sul Sou de Santa Catarina Santa Catarina O que você faz lá em Santa Catarina? Eu estudo e trabalho Estudo o que? Eu estudo design industrial Eu fiquei extremamente nervosa Por conta, sei lá De eu ter pensado que ela poderia ser Que ela pode virar a ser a minha sogra Então eu fiquei Eu quero saber o que a Karine faz Eu sou bailarina Danço há 14 anos E atualmente eu dou aula Dedicada, né? E você? Eu trabalho com produção de eventos De música eletrônica em geral Muito bem educada Assim como a gente vê isso no Supla Nota-se que a base da família dele Realmente funciona Acho que as três são encantadoras Muito obrigado Obrigada Tá de bom tamanho, mãe Não, acho que não Porque eu queria conversar com você Um negócio Porque eu sei que você tá na correria E eu queria falar um negócio com você Tá bom, então Ah, mas elas não podem ouvir? É uma coisa mais pessoal Eu fiquei nervosa pra caramba Quis conversar mais Infelizmente não deu Mas fiquei muito feliz Com a presença dela aqui Você acha que assim Visual não dá pra falar, né? Tipo de alma De alma assim Tá, mas de alma assim Que você sentiu dela Dá, claro que dá Não sei, você percebe Uma toda tatuada Bem combinada, né? Eu só tenho uma tatuagem A outra também Tem um look bem moderno Aqui é a Ruivinha, a Bruna A Bruna E essa daqui é mais de normal Tem o cabelo cinza Não, mas ela é mais, diria, tradicional Mais tradicional? De aparência De aparência Assim, aparência é uma Um coraçãozinho é outro Eu acho que você vai ter que conhecer melhor, né? Mas a moça do meio A Marina É uma moça Com muita energia Né? Eu gosto assim Uma coisa de energia Energia Agora a outra Ter vindo de Santa Catarina Pra entrar no reality Ela também é uma moça determinada Que são qualidades importantes Sim E a daqui Batalha Trabalhando Numa área Eu gosto de pessoas assim Que são determinadas Tem meta Querem chegar lá Querem fazer alguma coisa É, as três querem Então, nesse sentido As três têm alguma coisa Muito positiva E agora depende da empatia, né? Porque Foi uma ideia engraçada Então tá bom, mãe Boa sorte Muito obrigado Você vai para o dia Você vai para o dia Air Ou 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 Obrigado.